O que mais? Não esqueci nada, telemóveis, óculos, nada. Você vai parecer muito tranquilo ali, mas... Você está tentando fazer um... Recap. Não, não esqueci nada não, bom dia. Amigas, bom dia, faz tempo. Brrr! Quato que, ela... do a o bibio distrito em bonitos cutédia viram quintals tem dan ré funeral a naminhaz mudita junto da dals suca pa cuidar usam outra corda dentro hospitals campi ganha coppa cad tenho~? cadра o son como de deixa disso o DJ por favor não traga por favor, seu amigo ou som repetiu filha da mantoza Piatrinha subiu dem gritou Tá todo lá dentro Está tudo lá dentro Não vai ver distrito em bolas, com o peca viram quinto Tem dano e tem lura, não é smutido e juntou tantas Su capa cuidada em sua outra corda, dentro dos pitas Copia ganha em copia, que tem insumia, que tem compa O som está tão fixo, diz o DJ, por favor não troca Não sei se ele não ouviu, o som repetiu, filha da mantoca Pedrinha subiu, deu-me um calafrio, aviso onde esfoca Uma trama surgiu, tipo me curtiu, beijou-me na boca Esclama Pedrinha ta mata, esgrama camata Esclama bebida ta mata, es cana camata Esclama cutuxa ta mata, es dama camata Esclama paródia ta mata, es dia camata Tá todos lá dentro 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 Sobhano noена Fa crazinha Fa canto na perspectiva Ao uma vez rita Fa haz sapato Sim né Aí progress marque Pode tomar umaícia Mais alto Uba, 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 Uba! Uba, 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 Uba! Uba, 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 Uba! Uba, Uba, Uba! Uba, Uba, Uba! Uba, 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 Uba! Uba, 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 Uba! Uba, Uba, Uba! Uba, 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 Uba! Uba, 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 Uba! Uba, 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 Uba! Uba, 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 Uba! Tá lembra-me, meu amor, que se contou em anoche E na manhã, não sei, ah, 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 ah Tá lembra-me, meu amor, que eu prometo ama hoje Ah, 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 ah Uh, 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 uh Sei que eu disse que na fama, sei que eu disse que na minha nação Senhendo assim, ah, 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 ah Ah, 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 ah Um porco, um porco, um porco, e as Amém. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Amém. 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 Amém.